É, saiu que o GTA 5, 6, teria crescimento de cabelo dinâmico que nem tem no Red Dead, só que com cabelo ultra realista e tal, fodaço, né? E aí, isso aqui, essa aí é uma imagem conceitual da galera da internet, tá? Não são esses personagens mesmo? Não, isso são baseados no que foi visto nos vazamentos, né? Inclusive, eu não sei se a gente pode mostrar isso, porque aí essa imagem caiu do Twitter, o cara que postou, deletou. É mesmo? Não, o cara deletou, foi deletar pro diretoral. Não sei, eu só não tá lá mais no Twitter. O cara que é rockstar deve ter falado, tira isso do... Não, mas é porque não pode, porque isso aí é só mais conceitual. Mas é um conceito, né? É um conceito, é um conceito. Exato. E aí, a gente vê que... Mas um belo rapaz, né? Mas é realista no nível do Red Dead, é isso? Não, deve ser mais, né? Mais, né? Mais dessa linha. E é legal, porque a Lúcia, no caso, né, que é a... Porque o cabelo do homem crescer é uma coisa, a mulher é outra, né? Fica muito diferente, então é legal que vai ter essa mudança, né? Tipo assim, eu no Red Dead, eu deixei, eu comprei aquele tônico capilar. Eu deixei ficar o máximo, parecia, ia assim, desgrenhado, zoado. Naquela época, não era tão aperfeiçoado as coisas. Não dava pra fazer um degradê, né? Pois é, eu acho que seria legal, cara. Eu não lembro como é que é no Red Dead. Se no Red Dead você vai no cabeleireiro e ele faz o cabelo que tu quiser, só pagar. Ou... Não, você tem que esperar crescer. Ah, então, isso aí. Aí você cresce. Aí você cresce a barba e manda ali na régua, é par, não sei o quê. Aí tudo bem, eu acho que tem que ser assim mesmo. Esse cabelo que você vai poder ir modificando com o tempo, eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que o mais foda é no caso da menina aí, as luzes no cabelo, cara. Que isso é um negócio que eu acho que não tinha em jogos antes. De você customizar o seu cabelo com luzes, com outras cores, né? Pintar as pontas só. Eu vou falar que pra mim isso aí não é o bastante não, Dava. Bastante porque isso não é o bastante. Eu vou te falar o porquê. No GTA San Andreas, a gente tinha alteração corporal. Sim, assim, né? Isso aí não é nada perto daquilo. Com todo respeito, assim. Não, mas, ô Croce, mas pelos vazamentos... Tem que ter. Nos vazamentos, parece que ia ter. Que vai ter. Você via a Lúcia de um jeito e outro mais magro, mais gordo. Pô, era muito maneiro deixar o CJ bombado. Isso era muito maneiro. Inclusive, e gordão. Gordão. Gordão era bom também. Mas eu nunca entendi porque eles deixaram essa linha de lado. O 4, o 5, não teve isso, né? O 4 voltou muito em termos de personalização. É, e não teve mais depois disso, né? É, o 5 também não teve. Esse é o primeiro, é legal. Assim, espero que tenha o... Quanto mais tiver, melhor. Porque é legal se o personagem... Tem que ter tudo, pô. Vai evoluir, vai mexendo. Tem que ter tudo. Tem que ter tudo. Tem que ter tudo. Eu quero o meu personagem ter tudo. Eu quero ir lá na hamburgueria da cidade nova que vai ter e encher o meu rabo de rúdia. Igual o Big Smoke lá, né? Exato. Muito bom. E quero sair de lá gordaço. Depois eu vou lá pra academia, entendeu? Vou pra academia e fico bombado em 5 minutos. Olha que legal. Esse é o GTA. E aí? Peraí, o cara mandou 110 aí. Ruim demais, ruim demais de 110 aqui. É bom demais, na verdade. Muito bom. O 1110 já falou. Fala, rapaziada. Como é que o Mikali me falta na festa de um ano do Flow Games? Logo ele que não nega comida. É, cara. Eu não entendo como. Obrigado. Comida de graça, Mikali. Como que você faz isso? Não me vai falar da história do Demon Gorgon. Sabe aquela moça que era uma casinha muito engraçada? Não tinha teto, não tinha nada? É a casa do Mikali. Porque uma hora ele reclama que tem que trocar a fechadura, aí é vazamento, maçaneta de porta, a porta inteira. Que porra de cara? Deixa eu aproveitar e fazer um comentário pra galera do Flow, todo mundo pra falar. Muda de casa, Mika. Muito, eu queria muito ter ido. Vai, dá essa desculpa furada aí. Não, não, eu queria muito ter ido. Eu sempre mando o áudio e peço pra encaminharem com o maior carinho. Mentira, não chegou áudio nenhum. Eu mando pro Gui os áudios. Mentira. Eu mando sempre mensagem pra ele. Ele só fala assim, ok, ok. Ela nem dá muita bola. Não, você dá bola, eu tô brincando. Então assim, você dá, você dá. Eu ouço todos os áudios, respondo. Hoje eu vou te mandar uns áudios da hora, viu? Você vai se preparando aí. Não, mas o Mikari manda uns áudios de 10 minutos. Obrigado, gente. Parece aquele audiobook do Cid Moreira. Tava com infiltração lá na próxima, com certeza. Não vai ter o próximo ano. O um ano é uma vez só na vida. Não, mas dois é uma também. Não, dois não é um. Mas é uma vez só que faz dois anos. É, tá. De fato. De fato. Falou. 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 Falou.